Muito bem, estamos aqui então na segunda parte da nossa conversa sobre espinosa com a professora Ravena Olinda. Caso você não tenha acompanhado a primeira parte da nossa conversa, clique no card que está subindo no cantinho superior da sua tela e assista a primeira parte da nossa conversa para você se inteirar de toda a nossa discussão. E nessa segunda parte vamos abordar aqui um outro assunto que é muito comentado também, espinosa, que é a questão do corpo. Ravena, como é que espinosa aborda a questão do corpo? A questão do corpo aparece na segunda parte da ética. O espinosa vai falar da mente e do corpo. Na verdade ele disse que vai falar sobre a mente humana, só que aí para falar da mente humana ele tem que falar do corpo. Porque o que é a mente humana, para espinosa, é uma ideia do corpo. Ela não é outra substância como o Descartes. Ela é apenas, ou não sei se é apenas, ela é a ideia do corpo. A ideia é que nós temos de nós mesmos. Isso é a mente humana. É como se fosse a consciência, digamos assim. Então ela aparece, o corpo aparece na segunda parte da ética, na proposição 13. Nessa proposição é dividida em escolhos, lemas, tem diversas partes e é conhecida entre os comentadores como pequena física. Nela o espinosa ele demonstra que o corpo para ele é nada mais do que um corpo físico, de acordo com as leis da física, com a mecânica. Ele analisa o corpo dessa maneira. Um corpo ele é composto de muitas partes, ele vai dizer algumas duras, outras moles, outras fluidas. O corpo humano, depois o espinosa vai falar do corpo humano. O corpo humano para espinosa é um organismo muito complexo, composto de outros corpos, que por sua vez são compostos de outros corpos. Então o espinosa ele reconhece a complexidade do corpo humano e ele garante, defende, que a complexidade da mente humana se dá por conta da complexidade do corpo. E ele vai dizer inclusive isso, que quanto mais um corpo é complexo, mais a mente desse corpo é complexa. E que é assim que a gente diferencia uma mente da outra. Ou compara, pode dizer que uma mente é mais complexa que a outra, é pelo corpo do qual ela é a ideia. E aí ele vai dizer que esses corpos se diferem pela proporção de movimento e repouso entre os corpos que o compõem. Esse equilíbrio, essa proporção, ela é aquilo que cria a nossa, que forja a nossa identidade, a nossa essência singular. Cada corpo composto tem uma proporção em que esses corpos se arranjam, se organizam. E esse corpo vai sofrendo afecções, ele vai sofrendo, o espinosa fala em choque, em contra. Então o corpo encontra o corpo, choca contra o corpo, deixa nele impressões e afeta ele, diminui a sua potência, aumenta a sua potência, acrescenta algo nesse corpo, tira algo desse corpo. Então ele tem uma visão bem física, bem mecânica mesmo do corpo. E essa visão, ela faz com que o espinosa pense na potência do corpo e que ele trate o corpo como algo muito importante. Ele vai fazer uma crítica a Descartes, inclusive, e aos demais filósofos, e vai dizer que ninguém até então determinou o que pode um corpo. O Deleuze vai dizer que o espinosa é o primeiro a se perguntar o que pode um corpo. Todo mundo fala da potência da mente, a mente pode isso, pode aquilo, mas e o corpo? Quem sabe o que pode um corpo? O que ele é capaz? E aí, nessa perspectiva de complexidade do corpo, e de que quanto mais um corpo é complexo, mais a mente é complexa, o espinosa nos incentiva a colocar o nosso corpo em diversas situações e em diversas experiências, para que ele se torne cada vez mais forte, mais potente, ainda mais complexo, mais diverso, e assim que a mente possa ter mais ideias. Porque quanto mais coisas o meu corpo conhece, mais a minha mente conhece também. Porque a mente conhece por meio do corpo. A mente não tem ideias se não pelo corpo, embora existam as ideias que são eternas, as ideias da matemática, as ideias sobre Deus, enfim, que não são por meio do corpo, são racionais ou são por meio da intuição. Sem corpo eu não tenho mente, eu não tenho pensamento, eu não tenho ideia. Não é que a mente dependa do corpo também, porque a mente é um modo separado do corpo. São coisas, são modos diferentes, distintos, mas eles padecem e agem juntos, o espinosa vai dizer. A mente não é um corpo. Não. O corpo, para o espinosa, ele nem é uma máquina, como queriam outros, e nem é um templo que habita o espírito, entendeu? Ele não é governado pela alma. A alma não tem poder nenhum sobre o corpo. A alma nem entende o corpo. O espinosa vai dizer que dos nossos afetos a gente só tem um conhecimento confuso, e a gente só conhece a gente a partir do outro, como o espinosa vai dizer. É quando o outro me afeta que eu me percebo. Eu só percebo as mudanças, na verdade. Entendeu? Eu só conheço o outro a partir de mim também. Então, para o espinosa, essa questão de intercorporidade, ela é muito importante, entendeu? Porque todo conhecimento se dá a partir disso, dessa relação de troca entre os corpos. Então, quando você fala do conhecimento do corpo, você assenta no caso da sensação. É. Os afetos a gente pode dizer que são sensações, né? São aquilo que é produzido no nosso corpo e na nossa mente depois de uma mudança, de um encontro. Mas não há uma relação aí de primazia do corpo sobre a mente? Porque o que vai para a mente, primeiro, tem que ser sentido no corpo, com a sensação, não é isso? A mente organiza o que o corpo sente. Ou não é essa primazia? Então, o espinosa não quer que tenha essa primazia. Alguns comentadores acabam dando, quando vão, de fato, retomar a maneira que o espinosa abrange o corpo, eles querem tanto mostrar que o espinosa está contra a tradição que coloca a mente superior ao corpo, que acabam colocando o corpo superior à mente. Mas o espinosa, ele é claro a dizer que ninguém é superior a ninguém porque não se compara, são coisas distintas. A mente opera de uma maneira, o corpo opera de outra maneira, entendeu? A mente tem sua potência, o corpo tem a sua potência. Entendi. Cada um opera de um jeito, só que ao mesmo tempo. A questão é até de lógica, não é? Ou seja, você mostra isso, não se compara àquilo que não é comparável, àquilo que não é idêntico, àquilo que é distinto. Isso, são modos de atributos distintos. Então, não adianta tentar entender o corpo pela mente, nem a mente pelo corpo, né? Entender o corpo pelo corpo e a mente pela mente, né? As ideias por ideias e os corpos pelo corpo. Mas ambos, claro, constituem a pessoa humana. Isso, ambos constituem o ser humano, o indivíduo humano. Sim, 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 sim. Que é essa coisa muito complexa, né? Constituída de duas dimensões, eu não sei se esse é o termo correto, mas de dois elementos distintos e que são tão igualmente importantes. Se você olha na tradição, principalmente na filosofia clássica, ali até os cristãos, os teóricos cristãos vão colocar, de fato, a pessoa humana, ela é um todo complexo, mas constitui de corpo e alma, mas que essa outra substância, ela é proeminente. Teóricos cristãos, né? É, porque o cristianismo, ele faz isso, né? Porque o cristianismo, ele pressupõe, ele requer que os corpos, eles sejam impotentes, né? Porque, como o Deleuze vai dizer, para que alguém possa te governar, ele precisa diminuir tua potência. E a maneira de diminuir a potência de alguém é gerando paixões tristes. E como é que a gente gera paixões tristes, né? Reprimindo o corpo, né? Impossibilitando que o corpo tenha essas experiências que fazem com que ele se torne mais forte. Então, você proíbe a dança, você proíbe... Você limita o que as pessoas podem comer, limita onde elas podem ir, limita como elas podem se reunir. Você vai tirando das pessoas essa possibilidade de elas colocarem o corpo em situações que aumentem a potência do corpo. Você vai diminuindo a potência do corpo para que a mente também se torne menos potente e você possa ter poder sobre essas pessoas, né? Então, o cristianismo, ele precisa de pessoas impotentes, né? Que sentem culpa, que sentem medo, que sentem arrependimento, que sentem vergonha, para poder governar essas pessoas. Ele te dá o problema para ele ser a solução do problema, né? Primeiro ele faz você sentir a culpa para depois ele te dizer mas vem para cá que aqui a gente te perdoa. Só que a ideia de culpa é ele que te dá também. Entendi. Bem, isso me lembra muito o que está em Nietzsche mais adiante. Mano, certamente o Nietzsche foi um leitor de Spinoza, né? Sem dúvida. Ele diz, né? Ele diz que ele tinha solidão e depois que ele encontrou Spinoza ele tem dualidão. Muito bacana, muito bom. Ravena, bem, pegando outro assunto aqui ainda dentro de Spinoza, a questão política. Spinoza também falou de política? Sem dúvida. A questão dele na política, sobre a política. O Spinoza, ele discute a política em duas obras, né? Ele tem o Tratado Político que é uma obra na qual ele analisa diversas formas de governo e que ficou inacabada, ele não concluiu. E ele tem a mais importante de todas as obras políticas de Spinoza que é o Tratado Teológico Político. Essa obra o Spinoza, ele publicou em vida, né? Mas ele sabia os riscos de publicar essa obra porque era uma obra que criticava a religião, né? Ela criticava a política teocrática, né? Inclusive, na época de Spinoza havia uma disputa entre um partido, né? De... Que estava atrelado à religião, à cristã, ao cristianismo e que defendia valores cristãos e que, de certa maneira, usava desses valores cristãos para exercer seu poder político e... Minha gata falou aqui. E, ao mesmo tempo, existia esse outro poder que era o que defendia a República, que defendia o Estado mais laico. Então, eles estavam em meio a essa disputa e o Spinoza, pensando em interferir nesse momento político do seu país, né? Da Holanda, do século XVII, ele escreve esse Tratado e publica ele em vida. Ele foi o único livro, né? A única obra que o Spinoza quis publicar. Ele publicou em 1670, só que ele não publicou no nome dele, ele sabia dos riscos, e nem na cidade dele. Ele publicou em outra cidade e com outro nome, né? Essa obra, ela começa, primeiro, mostrando que a superstição, ela é o fundamento da religião, né? Que toda religião, ela se funda na superstição. E que a origem da superstição é o medo e a esperança. Que se as pessoas não tivessem, não achassem que as coisas são contingentes e não tivessem medo e nem esperança em relação ao futuro, elas não teriam superstições. Se elas achassem que as coisas são necessárias, pra que eu vou ter superstição? Por que eu vou evitar passar embaixo de uma escada se eu já sei que o que vai acontecer comigo amanhã não vai mudar? Quer eu passo debaixo da escada ou quer eu não passo debaixo da escada? Então, isso que ele vai dizer que é justamente essa ignorância das causas, né? Da necessidade das coisas que faz com que os homens tenham medo e esse medo leva os homens a serem guiados pela superstição e a serem dominados pela religião e que, por sua vez, está subjugada à política. Então, o Spinoza, ele mostra como a política e a religião se uniram como formas extremamente autoritárias de ter poder sobre o corpo e sobre a mente das pessoas, né? Ele também faz uma crítica ao Antigo Testamento, não ao Antigo Testamento em si, mas à religião judaica, principalmente, que era uma religião que foi fundada, né? A partir do Antigo Testamento, tendo como base política aquilo que está nesse livro e aí ele vai dizer que isso é só um livro histórico, né? Que trata de questões históricas sobre um povo particular de um tempo determinado e que não pode, não deve nunca ser usado como método ou como guia universal para tratar de questões morais ou políticas, né? E ele fala disso a Bíblia como um todo, mas principalmente o Antigo Testamento porque ele vai analisar Moisés, né? O surgimento do Estado de Israel e aí ele vai... Vários capítulos do Tratado Teológico-Político ele vai analisando a questão dos profetas e aí ele vai desmontando, por exemplo, a ideia de milagre, fazendo críticas a esse mote de coisas que, na verdade, são bastante caras naquela época, né? O Espinoza, ele está mexendo num vespeiro bastante perigoso para uma Holanda do século XVII, principalmente porque ele era judeu, né? Então, ele está lá criticando os dele, digamos assim, né? Os que eram dele, já que ele já tinha sido descomungado. O objetivo principal do TTP, que é o apelido carinhoso que a gente dá para o Tratado Teológico-Político, é defender a existência de uma comunidade secular e democrática, né? Livre das interferências religiosas. É isso que o Espinoza prega, que exista uma sociedade onde se possa viver uma democracia, uma plena participação das pessoas nas questões políticas e que essa sociedade ela tenha liberdade, né? Liberdade de pensamento, liberdade de expressão e que ela não seja censurada ou tolhida ou que ela não tenha a baliza de nenhuma religião, né? Que ela seja laica. Ele é um dos defensores mais eloquentes da democracia e da liberdade, né? E é nessa obra que ele faz isso. Também no Tratado Político, embora tenha ficado inacabado. Essas ideias, essa defesa da democracia, da liberdade de expressão, da liberdade de filosofar, que é exatamente como ele fala, elas influenciaram diversos nomes da filosofia, né? A gente vê, por exemplo, muita proximidade entre Spinoza e Marx, né? Karl Marx, principalmente na questão de reconhecer que a multidão, a multitude, ela é um sujeito político mais importante, né? O sujeito mais importante dentro da sociedade é a multidão e que a multidão deve ser considerada na hora das decisões políticas, ela deve participar das decisões políticas, né? da democracia. Essa é uma questão que aproxima bastante Spinoza de Marx e que faz com que muitos leitores de Marx voltem a buscar Spinoza, a reler Spinoza, né? Por exemplo, Althusser. Althusser é um filósofo que em 1960, se não me engano, ele decidiu reler Marx a partir de Spinoza, pelas lentes de Spinoza, fazer uma releitura de Marx. E aí, com isso, ele inaugurou uma tradição de marxistas que leem também Spinoza, né? E que fazem pesquisa entre Spinoza e Marx, aproximando essas duas filosofias. Aí, a gente tem também, em 1970, o Deleuze e o Gattari publicando o Antiético. Esse Antiético, ele é uma crítica ao capitalismo contemporâneo, com base, dentre outras coisas, em Spinoza. E aí, em 1980, a gente tem o Antônio Negri, que é um filósofo político italiano, que se baseia, que escreve Anomalia Selvagem, por exemplo, e se baseia principalmente na filosofia de Spinoza para defender suas ideias, né? E, assim, a gente percebe que o Spinoza, a filosofia dele, segue atravessando ideias, atravessando séculos, permeando essas ideias e atravessando séculos. Não só na questão política, como em diversas outras questões. Entendi. Uma curiosidade que eu tenho é em se tratando de fundamentos da vida política em Spinoza, né? Bom, acredito numa ordem, né? Assim, aquilo que está na política, as regras da política, né? É algo mais mutável que se dá no tempo e no espaço? Ou seria como se fosse algo que já está dado, como se fosse a uma ordem mais cósmica? E, a partir dessa ordem cósmica, se pode fazer o espelhamento dessa ordem no campo da política, né? Como é que ele pensa essa questão? Existem diversas formas de governo, certo? Historicamente, né? O Spinoza analisa historicamente também, assim como Maquiavel. O Spinoza é bem próximo de Maquiavel também. E aí, o Spinoza, no tratado de política, ele vai analisar cada forma de governo, né? Ah, o que é a aristocracia? O que é a monarquia? O que é? Quais são os fundamentos dessa forma de governo? Como ela opera? O que tem de bom? O que tem de ruim? O que se deve manter? O que não se deve aceitar e tal? E, no final das contas, o Spinoza considera que a democracia é a melhor forma de governo. Por quê? Porque o Spinoza vai dizer que nada existe de melhor para um homem ou para um indivíduo do que outro indivíduo, né? O ser humano, para o Spinoza, é um ser social, é um ser político. E ele precisa de outros corpos para se regenerar, para continuar existindo, para aumentar a sua potência. Então, ele tem que buscar o máximo possível viver em harmonia, né? Viver sobre o comando de um Estado que garanta direitos, que garanta uma certa equivalência de direitos e de equidade, né? Como é que eu posso dizer? Uma certa justiça, acho que a palavra é justiça mesmo, que garanta o mínimo ou o máximo de justiça possível para que todas as pessoas possam participar dessa comunidade, dessa sociedade. Então, ele vai dizer que a melhor forma de governo entre os seres humanos é a democracia. não é algo espelhado da natureza, não é uma lei da natureza, porque, para o Spinoza, a política é algo puramente humano, né? Ela é uma criação humana. Então, os animais, eles não fazem política. Os animais, sim, seguem as leis da natureza, mas os humanos, não. Sim, sim, sim. Os humanos têm a razão. E aí, cabe a nós, humanos, buscar, de acordo com a razão, as melhores maneiras de viver em sociedade. E aí, para o Spinoza, de acordo com a razão, essas maneiras formam o que a gente chama de democracia. Ele chega a falar de liberdade na política? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Na outra parte da nossa conversa, você até dizia que liberdade está numa aceitação, né? Sim. do que é necessário. E como pensar a liberdade na política? O título é Tratado Teológico-Político, né? E o subtítulo é Contendo algumas dissertações em que se demonstra que a liberdade de filosofar não só é compatível com a preservação da piedade e da paz, como, inclusive, não se pode ser abolida sem se abolir ao mesmo tempo a paz da república e a própria piedade. Então, ele escreve essa obra querendo defender, né? Defendendo a liberdade de filosofar. Então, o Spinoza acredita, sim, numa liberdade, mas não é um livre-arbítrio. Não é a liberdade como uma escolha. É a liberdade no sentido de não ser censurado, de não ser limitado, de não ser oprimido. Então, na política, liberdade para a Spinoza é isso. É você poder exercer a sua potência. Entendi. Exercer a sua natureza. Fazer aquilo que as leis da sua natureza te impelem tem a fazer, né? Para poder buscar as coisas que aumentam a sua potência. Porque, por exemplo, para um filósofo, a partir do momento que o Estado censura a sua liberdade de filosofar e o retém em cárcere privado, ele está diminuindo a possibilidade dessa pessoa de continuar existindo. Entendeu? E Spinoza é contra isso. Então, parece que existe um dever-ser na política que seria uma boa vida política seria aquela que promove a vida, o conatus, o potencial, a potência. Sim. Sim. Ah, então, eu estou falando dever-ser é uma expressão usada por Rousseau, né? Mais adiante. Como que as coisas deveriam ser? Há um dever-ser e pelo ex-Pinoza. Na verdade, isso me traz muito mais Kant do que Rousseau, isso deve ser. Sim, também. Na questão do dever. Na verdade, o Kant pega do Rousseau, né? Sim. Bebe muito do Rousseau, o Kant. Sim, sim. É que o Kant usa bem essa questão do dever, né? Sim. A deontologia. Sim, sim. Tranquilo. Ravena, é só mais uma questão. Essa questão da necessidade bem, destino, não sei se ele está tratar da questão do destino, mas o destino a gente está lá nos alienistas, a gente tem também a relação dele com os alienistas, com os estoicos, Epicura, enfim. Mas essa questão da necessidade, né? Parece que a necessidade e uma espécie de predestinação. Como eu brinquei com você na parte anterior e estava no seu destino, então isso da espinócia foi, não, é algo necessário. Bom, aquilo que é necessário não quer dizer que é predeterminação. Se é predeterminação, tem que ter algo antes que o predetermina. Aquilo que é necessário é necessário em função do que, que dado uma causa, necessariamente segue-se aquele efeito. É isso. Ah, entendo. Não tem a ver com a predeterminação. Não, exatamente isso, porque não tem, não tem nada para predeterminar, não tem um Deus que está predeterminando as coisas, escrevendo a história. As coisas estão se dando e essas coisas seguem, são causas e efeitos, né? Elas seguem o fluxo desse movimento. Então, tudo que, para toda causa, né? Eu tenho uma reação, eu tenho um efeito. E aí elas são determinadas porque não tem como fugir disso. não tem como fugir das leis da natureza, não tem como mudar algo que é necessário. Então, as coisas seguem essa necessidade. Não tem, não tem nada fora da natureza, então não tem nada que tenha um poder além da natureza, fora das leis da natureza. Porque a contingência, ela só existe para quem acredita que existe um Deus fora da natureza que pode interferir nela. Se a gente tira esse Deus, só tem natureza. Então, quem é que pode interferir nela e mudar as leis dela? Ninguém. Não tem ninguém fora dela. Todo mundo está sujeito às leis da natureza. Tudo que existe está sujeito às leis da natureza. Entende? Sim, sim. Sabina, muito bem. Estou aqui satisfeito com a sua presença aqui em nosso canal, abrilhantando aqui esse espaço. Muito obrigado pelo aceite do convite e faça aí as suas considerações finais. Eu que quero agradecer o convite de participar desse canal, contribuir. Eu acho que é muito importante essa ideia de difundir o pensamento filosófico produzido dentro da academia para quem não está na academia, para quem não tem a possibilidade de estar nos colóquios, de acompanhar nossos debates, mas tem interesse, tem curiosidade, gosta de discutir filosofia. Então, eu acho que o seu trabalho é louvável. Eu penso igual e eu quero parabenizar o seu trabalho e dizer que é um prazer para mim contribuir, que eu fico muito feliz de participar e se você quiser me chamar mais vezes, eu pretendo participar quantas vezes você me chamar. Nath D. Raverna com certeza será convidada assim mais vezes, não só para as entrevistas, mas também para as nossas lives ao vivo. E para você que nos acompanhou aí de casa, caso tenha se esquecido, deixa aqui o seu like neste vídeo, comentários e perguntas e inquietações. Se ainda não é inscrito, conheça o nosso canal aprovando o trabalho que se é feito aqui, inscreva-se no mesmo. O meu abraço e nos veremos em um próximo vídeo.